6 de abril de 2018 está chegando a hora Palmeiras e Corinthians acertam os últimos detalhes para a grande final do Paulistão Há dois dias da decisão do Campeonato Paulista, técnico Roger Machado fecha o treinamento e concede entrevista coletiva Daqui a pouquinho, treino aberto para a torcida corintiana aqui na Arena de Itaquera É o timão entrando no clima da final contra o Palmeiras Já já eu volto com todas as informações no Gazeta Esportiva Decisão marca o duelo entre dois heróis que levaram Palmeiras e Corinthians às finais do Campeonato Paulista Libertadores Em noite milagrosa de Vanderlei, Santos vence o Estudiantes e garante a liderança do Grupo 6 Você vai ver também como Botafogo e Vasco estão se preparando para a decisão do Campeonato Carioca Oh, Gazeta Esportiva aterrissando na sua sala É sexta-feira, tem Chico Lang, tem Celso Cardoso e o nosso programa O Jogos Tá uma delícia Nesse domingo, às 4 horas da tarde, Corinthians e Palmeiras fazem a grande final do Paulistão Na partida de ida, o Verdão venceu em Itaquera por 1 a 0 E pode jogar pelo empate para conquistar o título estadual após 10 anos O Gazeta Esportiva mostra agora um balanço entre as duas melhores campanhas do torneio até aqui Oh, semaninha longa para palmeirenses e corintianos, hein? Finalmente o Domingão tá logo aí pra gente conhecer o Campeão Paulista de 2018 Tudo pronto, é hora do show pra você ligado na Gazeta E se existe justiça no futebol, essa decisão premiou exatamente as duas melhores campanhas do campeonato Na fase inicial, o Palmeiras foi o primeiro do Grupo C com 26 pontos Até então, a equipe tinha 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas O Corinthians terminou essa mesma fase com 23 pontos Foram 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas Os números que colocaram o Palmeiras em primeiro na classificação geral aumentaram assustadoramente na fase de quartas de final Dois placares elásticos contra o Novo Horizontino garantiram ao Palmeiras decidir as fases seguintes em casa O Corinthians teve um pouquinho mais de dificuldade A derrota pro Bragantino no jogo de ida das quartas de final ligou o sinal de alerta Fábio Carilli fez mudanças na equipe e conseguiu reverter a vantagem em Itaquera com uma vitória por 2 a 0 Com os quatro grandes nas semifinais, o Palmeiras enfrentou o Santos Venceu o jogo de ida graças ao goleiro Jailson que fechou o gol Na volta o Peixe deu trabalho e conseguiu a vitória por 2 a 1 A decisão da vaga foi então pros pênaltis e o Verdão contou mais uma vez com a inspiração de Jailson pra avançar Do outro lado, mais uma vez o Corinthians teve que suar pra beliscar a classificação Derrota pro São Paulo no Morumbi com direito a confusão entre jogadores e comissão técnica Na Arena o São Paulo conseguiu segurar o empate até os 47 do segundo tempo Quando o Rodriguinho forçou as penalidades pra definir o classificado Cássio pegou duas cobranças, salvou o timão mais uma vez e assegurou a equipe na final do campeonato Agora o negócio é o seguinte, se a gente já colocar na conta a vitória do Palmeiras no primeiro jogo da decisão E compararmos as campanhas dos times, o favoritismo do Verdão é muito evidente São 12 vitórias em 17 jogos, com 2 empates e apenas 3 derrotas Um aproveitamento de 74,5% Já o Corinthians chega a essa última partida com 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas 56,8% de aproveitamento Sem contar que o time de Roger Machado tem o melhor ataque do campeonato Com 30 gols marcados e a melhor defesa, com 10 gols sofridos Claro que isso são apenas números que ilustram uma condição mais favorável pra uma equipe O que vale mesmo é quando a bola rola O nervosismo, os desfalques, os esquemas táticos, as atitudes, o peso da camisa Mais um Palmeiras e Corinthians pra entrar na história do campeonato paulista Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva E sempre muito acirrado, sempre pautado com muita rivalidade, nervoso, tenso Corinthians e Palmeiras, um dos maiores clássicos do mundo Foi feita uma pesquisa inclusive que colocou o Corinthians e Palmeiras no mesmo nível de um Real Madrid-Barcelona, de um Celtic-Glasgow Rangers, enfim Sabe? E tem muito a ver mesmo O Corinthians e Palmeiras é uma rivalidade acirrada Fizeram poucas finais na história O Corinthians ganhou as últimas duas finais Mas o Palmeiras está prestes a dar o troco agora Os números favorecem o Palmeiras Jogar em casa favorece o Palmeiras Com o apoio da torcida, favorece o Palmeiras E a vantagem obtida em Taquera também favorece o Palmeiras Quer dizer, então, Palmeiras vai pra essa final como o grande favorito Embora eu sei que você vai dizer que está aberto E não deixe de ter razão, Chico Boa noite Boa noite, eu não sabia que você também era adivinho Boa noite, Michel Boa noite, Gal Não, não, eu não disse que o Palmeiras é favorito Não, você disse que é Você já leu meu pensamento Ah, tá Eu sabia que o Calilhos Vidente é o cara da hora O Celsinho Vidente, né? Celsinho Vidente agora, né? Não, os remédios me deram uma luz O que acontece, eu vou explicar bem pra você É verdade, os números são todos favoráveis ao Palmeiras Mas na hora de começar o jogo, esses números aí não dizem absolutamente nada Tudo volta a estacar zero Essa é a grande verdade Clássico Palmeiras e Corinthians é um clássico que, eu repito A lógica desse clássico não tem lógica Foi sempre assim Quem está pior sempre vence Quem está pior sempre vence No caso, o Corinthians que está inferior e precisando ganhar É um sério candidato a um campeonato paulista Tá Porque está nessa condição E vai pegar um time e que esse tabu é mantido jogo a jogo Jogo a jogo E outra coisa Eu estou careca de ver, já vi grandes times do Corinthians Já vi times ridículos Mas o Corinthians é o seguinte Quando todo mundo acha que ele vai ganhar, ele perde E toda vez que ele, todo mundo acha que vai perder, ele ganha Foi sempre assim Na época do Faz-me-Rir, que eu peguei dos anos 60, dos anos 70 Na época do Rivelino, era assim também Foi na época do Sócrates O Viola, quando fez o Porco, que você comentou Comentei também Quer dizer, foi assim na época do Viola Foi assim na época do Marcelinho Carioca, do Neto Quando você imagina que o Corinthians vai ganhar, o Corinthians perde E quando você imagina que ele vai perder, ele ganha Então, eu acho assim, que o Palmeiras põe as barbas de molho Porque eu acredito muito nessa mística desse clássico E eu acho que não está nada a ganho Nada a ganho Ganhou de pouco Essa é a grande verdade O certo era o que isso é não perder Mas já que perdeu, perdeu de pouco É, ainda bem Então isso E outros fatores Psicológicos, astrológicos Me levam à conclusão Que dá Corinthians Ainda mais com essa história dos jogadores Saírem do metrô e irem caminhando com a torcida até o estádio Hoje, para o treino Isso é demais, arrepiar Bom, o nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos Que está neste momento na Arena Itaquera Acompanhando a expectativa para esse treino do Timão Boa noite, Jonas Oi, Michelle Muito boa noite para você Para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva Olha, é clima de decisão Certamente quem passa aqui pela Zona Leste Acha que hoje é um dia de jogo normal Do Corinthians aqui na Arena Mas não É quase isso É dia de treino aberto para a torcida Muita movimentação nos arredores da Arena Aqui dentro o movimento ainda é baixo Mas aos poucos os torcedores vão chegando Para esse treino marcado Oito horas da noite Com expectativa de mais de 40 mil torcedores Aqui dentro da Arena Itaquera Vale lembrar que esse treino inicialmente estava marcado Para sábado de manhã simultaneamente Ao treino do Palmeiras no Allianz Parque Também aberto aos torcedores Mas o Ministério Público temendo pela segurança Nas ruas de São Paulo Ameaçou vetar esses treinamentos O Corinthians então se antecipou O presidente André Sanches Trouxe o treino para essa sexta noite E daqui a pouquinho Fábio Carilli e todo o seu elenco Estarão trabalhando por aqui E olha, programação especial Como você mesmo já adiantou, Michele O Corinthians programa uma parada estratégica No ônibus a caminho aqui da Arena A expectativa é que os jogadores Desçam do busão mais ou menos Ali na altura da estação Arthur Alvim na Rádio Auleste E caminhem com os torcedores Por cerca de um quilômetro É clima de decisão A torcida levantando o Coringão Antes dessa final de domingo Contra o Palmeiras no Allianz Parque Que é a mudança na rotina do torcedor E também dos jogadores Ontem na entrevista coletiva O Romero falou justamente sobre isso Não só sobre o treino aberto aos torcedores Mas também sobre o treino noturno Que é uma situação inusitada Para o futebol brasileiro Já que os jogadores estão habituados A treinarem ou na parte da manhã Ou na tarde E o Romero falou sobre isso O treinamento noturno Fala aí, Romero Então aqui no Brasil Vai ser a primeira vez Que eu vou treinar à noite Mas é a decisão da diretoria A gente acata O que a diretoria decide E vai ser um treino diferente À noite Com a nossa torcida Eu acho que o apoio deles Vai ser fundamental Como foi também naquele jogo Quando a gente tinha que jogar Contra o Palmeiras No Brasileirão do ano passado Foi fundamental A gente ficou motivado Para esse jogo E tomara que também A gente possa treinar bem Com a nossa torcida E fazer um grande jogo domingo Aí o Romero Que será uma das novidades Na equipe do técnico Fábio Carilli Ele entra na vaga Do suspenso Clayson Que acabou expulso No primeiro jogo Naquela confusão Com o Felipe Melo E outras duas mudanças Também estão praticamente confirmadas O Ralf Na volância Ali na vaga Do Gabriel Jogando ao lado do Maicon Como volante E também o Jadson No lugar Do Emerson Sheik O Corinthians Voltando ao esquema 4-2-4 O mesmo que deu certo No primeiro turno Contra o próprio Palmeiras O Romero falou Que não quer confusão Nessa final E que o Corinthians Para sair com o título Precisa exclusivamente Jogar futebol Olha só o que o Paraguaio Disse sobre a receita Do timão Para essa finalíssima De domingo A primeira coisa Que a gente deve fazer É jogar futebol Da confusão Do outro dia Acho que Não tem que acontecer mais A gente tem que Jogar futebol A gente vai precisar Jogar Para ser campeões E a gente vai buscar Esse título lá Jogar no futebol Não entrar Em confusões Eu tenho que me controlar Mais também Nesse sentido Precisa De uma vitória simples Para ir no pênalti E acho que A gente vai Trabalhar agora Na semana O erro Que a gente Cometeu No sábado E tomara Que a gente Possa Finalizar mais E fazer Os gols Que a gente Precisa Então é isso Programação Aqui na Arena De Itaquera É uma coletiva Do técnico Fábio Carilli Por volta Das sete da noite Mais ou menos Sete e meia Terá aquele encontro Especial Entre jogadores E torcedores Caminhando Na Radial Leste A caminho Aqui do estádio E depois Oito horas da noite Bola rolando O treino do timão Que vai trabalhar Amanhã também De portões fechados Olha Michele Essa final Já começou Viu Eu volto com vocês Aí no estúdio Beleza E o palpite do Jonas Campos Está lá na galeria Dos blogueiros Do site Gazeta Esportiva.com Chico Lang Flávio Prado Eu Mestre Alberto Helena Todo mundo deu O palpite aí Para esse jogão De Domingão E aliás Também lá no site A gente fez A rivalidade histórica Que foram os Cinco campeonatos Paulistas Em que Corinthians E Palmeiras Se encontraram Está três Para o Palmeiras E dois para o Corinthians Três Palmeiras E dois para o Corinthians Não, está errado É Trinta e seis Ganhou o Palmeiras Trinta e seis Foi a primeira Cinquenta e quatro Não conta Porque não foi uma final Entre Corinthians e Palmeiras Era pontos corridos Sim, mas era uma final Não, mas não foi tipo assim Coríntios e Palmeiras fizeram a decisão Eu diria que foi o último jogo Entre o Palmeiras Foi o último jogo Mas era meio que um ponto corrido Então essa não entrou Aí entrou Setenta e quatro Palmeiras Noventa e três Palmeiras Noventa e cinco Coríntios E noventa e nove Coríntios Está lá Bombando na audiência João Batista Câmera três A enquete de hoje É justamente sobre o clássico decisivo do Campeonato Paulista Programa especial hoje A gente quer saber o seguinte Quem vai ser o campeão de dois mil e dezoito Paulista É o Verdão ou é o Coringão? Faixa e culangue Coríntios Placar Sete a zero para o Coríntios Celso Palmeiras Placar Palmeiras Não tem o palpite de placar Palmeiras Dois a um E a decisão Do próximo domingo Mas o Coríntios também vai ganhar Tá bom? Mas não falar nada do Coríntios não Do Romero Que disse o Romero Vai falar Aproveitar Discurso É O Romero Ele falou algo meio óbvio Precisa realmente criar juízo É Uma final como essa Você não pode ficar Entrar nervosinho Tendo xiliquinho Tem que jogar bola Tem que jogar bola Sabe? Deixar de lado A questão da discussão Só de noter o Felipe Melo Já dá uma aliviada Vai levar o que? Outra coisa Essa mania De ficar falando com a arbitragem Joga bola Joga bola Simples Não adianta ficar Enchendo a paciência Sabe? O problema todo Eu acho É o seguinte Michel Você que gesticula muito bem Eu quero dizer o seguinte Veja bem Vamos analisar Friamento O Palmeiras faz gols Nos primeiros 14 minutos É Aí fica cozinhando o galo É Começa o jogo O segundo tempo Tenta fazer gols Logo nos 10 primeiros minutos Faz 2 a 0 Fica cozinhando o galo Isso é uma tática Ele não faz isso Porque Eu tenho olho verde Ou você no caso tem Mas Ele faz Deu propósito Então É uma tática Que o Roger Machado Impõe aos seus jogadores E está dando certo Pelo menos no campeonato paulista Está dando certo Então se o Corinthians fizer Esse gol Na Libertadores Deu certo também Contra o Aliança Lima Foi exatamente isso também Saiu 1 a 0 Logo de cara Aí depois 10 primeiros minutos do jogo 1 ou 2 a 0 E aí vai É assim que o Roger Está matando O negócio Quer dizer O Palmeiras Para a bem da verdade Dos 90 minutos Se você somar tudo Ele joga no máximo 20 24 O resto ele cozinha o galo Enfim E o Corinthians Joga quantos? O Corinthians na verdade Só cozinha o galo Precisa tomar cuidado Com esses 14 primeiros minutos E depois tomar cuidado Dos 10 primeiros minutos Do segundo tempo Agora Se o Corinthians fizer um gol Na frente Já complica o esquema Aí sim Então Mas aí por isso Que a gente espera Que o Carilli entre Com o esquema ofensivo E tente um gol Porque aí já quebra Aí já vai para o super Aí não digo que vai para os pênaltis Mas já quebra um pouco O ritmo do Palmeiras Então é essa coisa Que eu acho que o Carilli Que é um observador Não é bobo Já percebeu E fica claro isso Que isso é uma forma Que o Roger encontrou De derrubar Quem estiver pela frente E é uma tática Que ele bolou Eu não vejo time nenhum No mundo jogando assim O Flávio outro dia Estava falando É mas agora Ele joga 14 minutos Depois vai passar a jogar 20 Depois 30 Não sei se vai ter essa evolução Porque para o futebol brasileiro O que importa é isso Futebol sul-americano também Se você fizer um gol No primeiro tempo No comecinho do primeiro tempo E no comecinho do segundo tempo Você derruba qualquer um É Então Essa é a tática do Roger Então O nosso Carilli Tem que ser inteligente E não tomar gol Nos 14 Primeiros minutos E nos 10 minutos Do segundo tempo Agora tem uma curiosidade interessante Principalmente depois Dessas novas arenas O Palmeiras É o time que mais Venceu o Corinthians Na arena em Itaquera Nenhum outro time Tem o número de vitórias Que o Palmeiras tem lá Venceu 3 Só que no confronto Palmeiras e Corinthians Na arena O Corinthians ainda Leva vantagem E no confronto No Allianz Parque O Corinthians tem mais vitórias Que o Palmeiras lá O Corinthians venceu Duas vezes lá O Palmeiras venceu Só uma E num outro jogo Houve empate Então são detalhes São curiosidades O Corinthians tem 50% a mais Mais De vitórias Sobre o Palmeiras lá A gente não é muito bom No matemática Não, aproveita Se você colocar de 4 O Corinthians venceu 2 Perdeu uma Empatou outra Não aproveita O Corinthians venceu Em 4 jogos No Allianz Parque Venceu 2 Empatou uma E perdeu uma Ah, então é mais É mais de 50% Sim Né? Bom A decisão do próximo domingo Vai marcar mais uma vez O encontro de dois heróis Que fizeram a diferença Nesta reta final do Paulistão Veja com Fernando Gavini Jogo Vitor Contra Jailson Partiu Jailson Partiu Correu Gassiou 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 No dia seguinte A derrota para o Palmeiras Na primeira partida Da final do Campeonato Paulista Cássio tomou a melhor decisão possível Para esfriar a cabeça Então a ideia A gente teve uma folga Agora no final de semana Que a gente não tinha muito tempo Eu não via meu filho lá no sul Desde dezembro Quando a gente veio de férias Então Às vezes a gente A gente acha também Que a nossa vida é fácil Mas é legal Para ver o meu filho dar uma revigorada Para voltar Com certeza Eu particularmente Esses dois dias Lógico que eu sabia Que a gente tem uma final No domingo muito importante Mas esses dois dias Eu tenho que ficar perto Da minha família Da minha mãe Dos meus filhos A minha filha também foi junto O que aconteceu contra o Palmeiras Foi algo inédito para Cássio Nas cinco finais anteriores Que disputou e venceu Pelo Corinthians Nunca o time tinha sido derrotado Na primeira partida da decisão Nunca aconteceu de perder em casa E ter que buscar o resultado fora de casa Mas é uma coisa nova Então espero que a gente Possa fazer um grande jogo lá Possa Nessa situação nova Buscar o título Fica mais difícil ainda O fato de ser No estádio do Palmeiras Sem a torcida do Corinthians É Acho que quando a gente entra Dentro de campo Acho que mesmo no nosso estádio O nível de concentração É muito alto Lá contra o Palmeiras Tem que ser na mesma situação Está bem concentrado Bem focado A torcida deles É uma torcida Que apoia bastante A equipe deles Então Que a gente possa estar Bem concentrado Deixa de lado Porque a gente sabe Que fora do estádio Tem muito torcedor Que está lá ajudando Até infiltrado Sempre tem os infiltrados Que estão lá torcendo Pelo time do Corinthians Como o Corinthians Precisa vencer Por dois gols de diferença Para ser campeão Ou pelo menos por um Para levar a decisão Para os pênaltis Cássio não tem muito O que fazer A não ser cumprir seu papel E torcer Para que seus companheiros Façam a parte deles No ataque Do outro lado Da decisão Basta Jailson Não tomar gol Para o Palmeiras Ficar com o título O goleiro Tem sido decisivo Ele foi o grande herói Na semifinal Contra o Santos Ou seja A presença do Palmeiras Na final Tem muito a ver Com Jailson Agora A presença Do camisa 42 No segundo jogo Da decisão Só foi possível Graças ao tribunal O goleiro Foi julgado Pela expulsão E pelas declarações Depois do clássico Contra o arquirrival Na primeira fase Vou ser punido Vou ser punido Mas eu tenho que falar A verdade A verdade é essa Passaram a mão De novo na gente Eu defendi primeiro O chute E ele deu o preenche Depois Fomos garfados De novo Mais uma vez A punição Eu conversei com ele No whatsapp Nos jogos Sempre conversamos A maioria das vezes Trocamos as camisas Converso um pouco Pergunto como está É curto também O tempo Porque a gente está sempre ali A gente sabe da rivalidade Que é Palmeiras E Corinthians Então a gente tenta Conversar um pouquinho Parabenizar Parabenizar ele Pelo campeonato Que ele vem fazendo Fazendo um campeonato Muito bom A gente tem que deixar Um pouco a rivalidade Do lado E ver a pessoa Eu tento ver muito isso A pessoa E separar a pessoa Do atleta Acho que lá dentro de campo A gente vai brigar Para o seu espaço E para o seu time vencer Mas saiu dali A gente tem que ter A tranquilidade De tentar fazer o futebol Ser melhor E criar um ambiente bom Cada um em seu clube Resta saber Qual dos dois Será campeão paulista Será que Jailson Que pouquíssimas vezes Foi derrotado Com a camisa do Palmeiras Será campeão Em sua primeira final Pelo clube Ou Cássio vai manter O 100% de aproveitamento Em finais E vai conquistar Seu oitavo título Pelo Corinthians Mas o fato é que A amizade entre eles É uma coisa E a briga Para ser campeão É outra Completamente diferente Não, mas isso é com certeza Acho que como eu te falei Acho que dentro de campo Cada um busca o seu espaço É lógico que eu quero ser campeão É lógico que ele vai querer Ser campeão também E lá dentro Cada um que vença melhor Então a gente Cada um vai buscar o seu espaço Mas é lógico Que eu quero ser campeão Só uma observação Diga O Palmeiras deve estar extraindo Mas cadê a declaração do Jailson O Jailson não quis falar Então é bom a gente Explicar Os motivos dele Quero ficar mais concentrado Talvez não estar tão acostumado A decisões Na vida dele E então Como o Cássio Então o Cássio está mais Psicologicamente preparado Para encarar qualquer parada Então o Jailson não quis falar Só isso que eu queria dizer O Palmeiras não ficar chateado Cobre do Jailson Bom E é um duelo Entre dois grandes goleiros Dois melhores goleiros do país É um tem 1,95 Outro 1,86 Só espero que eles realmente Possam trabalhar E não só nos pênaltis Tem essa possibilidade De terminar de repente A decisão nos pênaltis Jailson brilhou contra o Santos O Cássio brilhou contra O Pego Pelo Contra o São Paulo Contra o São Paulo Contra o São Paulo Pois é Mas agora Durante o jogo Eles quase não ter trabalhado Porque ninguém chuta Ninguém cria É um desperdício O que o Palmeiras fez lá Eu fiquei decepcionado Com o que o Palmeiras fez Dando a bola para o Corinthians Se rifando a bola Podendo tentar Alguma coisa Eu sei Mas é feio Ainda mais para um clube Que investiu O quanto que investiu É porque o Corinthians Com a bola O Corinthians se atrapalha O Corinthians sabe jogar No contra-ataque Mas com a bola Tem dificuldade de armação Essa que é a grande verdade Agora vai jogar O Deve jogar O Ralf Aí quem sabe Aí dê uma Certa qualidade Mas também não é nenhum Grande jogador Ali que vai sair Com a bola no pé Tanto é verdade Que o Bruno Henrique Que deve jogar Que está do outro lado Fez o Ralf Ficar na reserva Quando estava jogando Para o Corinthians Os dois jogaram juntos E o Ralf Foi para a reserva Hoje os dois São titulares E agora De qualquer forma Espero que os dois Trabalhem Não só nos pênaltos Porque se os dois Trabalharem Significa que teremos Um grande jogo Podia ser 5x4 Um jogão assim Bom lá no site Gazeta Esportiva.com Tem esse versus aí Cássio versus Jailson Tem também um perfil Dudu versus Rodriguinho do Coringão E tem também Do Roger Machado Versus Fábio Carilli Você pode conferir ali Os números A história De todos esses personagens Desse jogão No final de semana Libertadores da América Ontem jogando em Quilmes Na Argentina O Santos superou O tradicional Estudiantes De La Plata Com o gol de Arthur Gomes E uma atuação impecável Do goleiro Vanderlei A equipe de Gerventura Assumiu a liderança Do grupo 6 Veja Estão impedidos É, mas Libertadores é isso Você tem que aproveitar Todas as chances Que aparecem Então fica Uma lição aí Para todo mundo Que todo mundo faça Que nem o Arthur Gomes fez Acreditou no lance Até o final Porque se o juiz bobeia De repente você faz 1x0 Como fez o Santos Agora o Santos Sofreu um massacre Sim, o Vanderlei Sofreu um massacre O Vanderlei ontem Como dizia Só voltou a fazer chover É Fez chover Fez chover E como diria Na minha época de Várzea Quando eu jogava Com o Guilherme Que tem o personagem Da tia O cara dormiu Com o elefante É um negócio impressionante Bola na cara do gol Tem um lance Que dá vontade De chorar O cara perde É esse aí Na cara do goleiro O cara dá uma cacetada Era só dar um toquinho Mas você mostra aí A falta de qualidade Desse time Que o Santos enfrentou Porque não é possível Esse aí Esse ele tinha que marcar Falei O cara não marcou Deixou a bola escorrer Deixou a bola escapar Melhor dizendo Enfim Tava aí o Vanderlei Numa noite expirada Dormiu com o elefante Como se falava No tempo de Varda E tá aí o Santos Conseguindo um excelente resultado Mas injusto O elefante é companheiro dele Faz tempo Porque desde o ano passado Ele tá Mas nesse jogo Especificamente Olha isso Especificamente Ele jogou Teve uma atuação Que não foi só de categoria É isso aí que eu tô falando O meu cara pode perder um gol desse Vê se o Cristiano Ronaldo perde Não perde Não perde Aí eu sou obrigado A dar razão Pro Flávio Prado E pro Mestre Albertan O Leandro Júnior Que falam que o futebol Mesmo pra valer Tá lá fora Mas como é que o cara pode perder Um gol desse cara Quer dizer O Vanderlei pegou Pegou Mas também pegou Porque estou em cima dele Olha Bate no canto oposto É como o Mílius fala sempre O Mílius fala No enfrentamento com o goleiro Você tem que bater Na cara do goleiro Porque o goleiro Não vai ter tempo De fazer assim Pra defender O Mílius sempre fala isso Mas não tem um Que faz isso Esse treles do São Paulo Já contra o Cássio Perdeu quantos gols? Porque exatamente Tem que chutar na cara Do goleiro O goleiro não tem tempo Ele vai assim pra bola Ele não tem tempo De fazer assim Nunca vai fazer assim Isso o Mílius Que fez vários gols Em vários times E foi o campeonato No lugar que passou Então eu dou crédito Pro Miller Né Celso? É isso E pra falar em Miller O Michel Janaro Vamos falar de campeonato Carioca Campeonato Carioca Chicão Vasco e Botafogo Voltam a se enfrentar Neste domingo Às quatro da tarde No Maracanã A equipe Cruz Maltina Venceu a partida de ida Por três a dois E pode até empatar Pra levantar o caneco No caso da Estrela Solitária Resta vencer por dois Ou mais gols de diferença O técnico Zé Ricardo E o atacante Brenner Os dois eles falaram Da expectativa pro jogo O gol pro atacante É muito importante E se tratando de uma final Se tratando da final Que nós precisamos da vitória Não tem outro resultado Que nos importa E a gente sabe disso Porém temos consciência Que não vai ser de qualquer maneira Que a gente vai conseguir isso Mas se o gol vier Independente se for meu Se for do Rabelo Ou do Carli Que tá lá atrás Acho que o importante Pra gente é conquistar O título no domingo É um time muito qualificado Não é à toa também Que tá na Libertadores É Então a gente tem que Tem que tomar cuidado Com todos os pontos do Vasco Desde a defesa Até o ataque Porque é um time Muito qualificado Nossa vantagem Ela é mínima O jogo passado Botafogo Em três minutos Acabou fazendo o seu primeiro gol E isso pode mudar Toda a conjectura Da partida Que a gente precisa fazer Jogar da forma Que a gente vem jogando Com muita entrega Tentar se manter organizado O máximo possível Eu quero mandar um abraço Para o meu gerente Do Banco de Itaú O Fernando Tá vendo a gente agora Os caras lá no banco Não sei nada Estão meio Encerrando expediente Mas estão lá vendo a gente É Então grande abraço Fernandão Grande beijo Cuida bem aí Do que resta Essa micharia Que resta Mas fala Se resta Tá no lucro Se resta Alguma coisa É Até perdi o mil Da meada O Zé Ricardo O Zé Ricardo Não tem Não tá com esse problema Tá bem Seu gerente? Não O Zé Ricardo Tá com o Vasco Que até recusou A proposta milionária Lá da futebol árabe Pra levar Adiante A palavra dele Com o Vasco E tá fazendo jus O Zé Ricardo Que já tinha sido muito bem Já tinha ido muito bem No Flamengo Ó Tá prestes aí A colocar o Vasco Novamente campeão Vamos falar assim Ok É campeonato regional Não significa muita coisa Mas pro Vasco Na atual circunstância É algo a ser comemorado Sim É Mas vamos lembrar Que o Doriva O Doriva Foi campeão paulista Aqui pelo Ituano Saiu daqui Foi pro Vasco Foi campeão carioca Pelo Vasco E eu sinceramente Hoje não sei onde tá o Doriva Tava disputando aí O campeonato paulista Pelo Na Ah Foi pra ponte Foi pra ponte Me informa aqui Pro João Batista Que vai ser Pra segunda divisão Então você vê Que negócio de ganhar Campeonato paulista Ganhar campeonato regional Como você falou Não quer dizer muita coisa mesmo Entendeu Mas em todos os casos É importante Como você falou pro Vasco Como é importante agora Pro Palmeiras ser campeão Claro Também Porque isso vai acabar Dar respaldo Né Pro trabalho do Roger Machado É mais importante pro Roger Do que pro Carilha É mais importante o campeonato Pro Palmeiras Do que pro Corinthians Por isso que eu acho que vai ter uma entrega muito maior do Palmeiras Em cima do Corinthians É aí que o Corinthians tem que aproveitar É Entendeu E meter um contra-ataque Fazer um ou dois gols E virar esse negócio Mas a bola toda Dá com o Palmeiras A responsabilidade de ser campeão É o Palmeiras É Bom, a gente volta a falar Da decisão do Campeonato Paulista É Ter o Renato Que trabalhou com a gente aqui Né Tá assistindo a gente também Um beijo pra você Renatão Nessa semana O Gazeta Esportiva recordou Um derby memorável Do Paulistão Por dia Fechando a série A gente volta no tempo Pra Noventa e quanto? Noventa e oito Que de longe É complicado Naquele estadual Palmeiras e Corinthians Empataram em um a um E um gol contra Entrou pra história Do duelo Marcelinho pra cobrança da falta Tirou o Zéas Cris Mirandinha Na área Saiu o levantamento O Zéas Contra Gol Do Corinthians Aos oito minutos Do primeiro tempo de partida O Zéas Contra Recebe Paulo Nunes Acabou escorregando Que o gramado tá molhado Ney Acaba fazendo boa defesa Derricom por perto Rodrigo faz a finta Escapa da marcação Escapa de dois Ainda Rodrigo Saiu cruzamento O Zéas Não deu pro O Zéas Não deu pro Mirandinha Que acabou acertando O Veloso O Kleber vai lá Dar uma dura no Mirandinha Por ali também O Pimentel E o Sidraque Marinho do Santos Chega por ali Tomou distância Correu Bateu Perigosíssima Cobrança Do Célio Silva Olha Essa foi por pouco Por pouco Lançamento pro Paulo Nunes Olha o Palmeiras Mandou pra fora Inacreditável O gol que perde Paulo Nunes No Morumbi Ainda o Zéas Paulo Nunes tem liberdade Zinho recebe Bateu por cima Bateu bonito Dali Marcelinho Tem liberdade Mirandinha vai pra área Levantamento saiu Kleber Mirandinha A bola não sai Mirandinha na área Edilson tenta a jogada Dali pro Marcelinho Vai sair cruzamento Olha o Mirandinha Pra fora Paulo Nunes Arilson Paulo Nunes Sabela deu certo Arriscou Paulo Nunes Ney Faz uma brilhante Defesa O Ney No chute Do Paulo Nunes Já ficou na saudade O Kleber Dali pro Marcelinho Edilson tá livre Edilson tá livre Fechou Edilson fez a finta Olha o Corinthians chegando Ainda o Edilson Pintou Pra fora Corre pra área Mirandinha na área Edilson também Também Mirandinha Vampeta faz o corte Vai por dentro Insiste o Corinthians Lindo lance Vai jogar Olha o cruzamento Olha o gol Tira Na hora exata O Pimentel O Mirandinha Com as mãos na cintura Só esperando a bola chegar Vai tentar Levantamento Arilson Levantamento Acontece Olha o Cris Gol Do Palmeiras Cris e Célio Silva Um ficou olhando Para o outro E o Cris com total liberdade Ando Júnior tentou Toque no meio Cris Escapa da marcação Lindo lance Olha o Júnior Ney Salvo o Corinthians Num momento De muita importância Que coisa Você sabe Se a gente puder até Rever o lance do Zéias É muito engraçado Pra mim Até hoje Ele teve Um lapso Ele errou o lado Na cabeça dele Por um instante Ele pensou Que ele estava atacando Ele vai com tanto estilo Ele não vai Para cabecear para fora Ele olha para o gol E ele cabeceia Para o chão Típico de um atacante Que vai fazer o gol Ele quis fazer o gol Então na minha cabeça Foi um lapso Eu acho que ele se desligou Achou que estava atacando E fez o gol Dá para ver de novo É uma coisa Inacreditável Que aconteceu naquele dia Eu tive a honra E o privilégio de narrar Ficou marcado E ele falou o que depois? Não me recordo Não, eu não soube explicar Se você perguntar para ele Até hoje Ele não vai saber explicar E se explicar Vai se complicar E ele saiu para o abraço Não, eu estou brincando Não, não saiu Eu acho que caiu a ficha Ele subiu com uma categoria Olha que impressionante Sozinho Olha isso Olha a categoria Categoria Ele subiu para fazer o gol Foi o gol contra Mais contra Que eu já vi na minha vida Ou o Veloso Olhando para a cara dele No fundo Ele deve ser corinthiano Não Acho que foi uma felicidade Eu acho que foi uma felicidade Eu acho que foi uma felicidade Ele fez gols De títulos De Copa do Brasil Mas foi Mas foi daqueles gols Assim Coitado E nem existia Instagram E nem Facebook Para ele se distrair Ah Mas sorte dele Porque se houvesse Estava fora Não ia ser nada perdoado Coitado Mas assim Vai entender Para a sorte dele Termina empatado Até hoje Ele não sabe o que aconteceu Se você perguntar Que ele é gol Que gol Mas não é negócio de saber Olha Você vai ver agora Uma entrevista exclusiva Que o repórter Jonas Campos Fez Você quer falar Celso? Não O tempo Ele voa Já faz 20 anos Isso 20 anos E eu lembro do Zéas Eu narrando esse jogo 20 anos atrás Com apenas 2 anos de idade É sensacional Você sempre foi precoce Bom Eu também Hoje no Mulheres Acho que foi muito legal Nossa participação no Mulheres Hoje Muito obrigada pelo convite A diretora Ocimar A Regina A Regina Volpato Sempre uma querida A tia Foi muito legal E eu também Estou com 22 Então Você vai ver agora Uma entrevista exclusiva Que o Jonas Campos Fez com um craque Que marcou história Com as camisas De Palmeiras e Corinthians No Verdão Ele conquistou o campeonato paulista Em 96 96, Celso? Em 96 E no Depois ele foi jogar o timão E ele lá Ele conquistou o paulistão Em 99 E 2001 E o campeonato brasileiro Em 99 Ele também foi campeão mundial De clubes da FIFA Em 2000 E conquistou o torneio Rio-São Paulo E a Copa do Brasil Em 2002 Pelo Palmeiras Pelo Palmeiras Apesar da passagem curta Ele marcou 56 gols Em 91 partidas Fez parte do inesquecível time Que conquistou o paulista De 96 Pelo Corinthians Entre 99 e 2002 Entrou em campo 109 vezes Fez 76 gols E levou o título Atrás de título Incluindo o paulistão De 2001 Eu tô falando desse cara aqui Do Luizão Muito obrigado Por nos receber aqui Luizão Prazer é meu Ex-atacante Que além de tudo Foi pentacampeão do mundo Com a seleção brasileira Fez história Em Palmeiras E Corinthians E agora diante de uma final De campeonato paulista Nesse domingo Como é que fica o coração Do Luizão Pra acompanhar esse jogo Caramba Primeiramente é um prazer Poxa Há muito tempo Que eu não falo com a Gazeta É Eu Poxa Eu sou muito feliz Fui muito feliz Nos dois Sabe Eu tenho um lado Mais corintiano Porque eu joguei mais tempo No Corinthians Eu joguei 3 anos No Corinthians Eu fui capitão da equipe Eu sou um artilheiro brasileiro Em campeonato brasileiro Um artilheiro Em libertadores Segundo a média da história E fui capitão da equipe No Palmeiras Eu joguei um ano e meio E Eu meio Que era um coadjuvante Poxa De feras Como Djalma Milen Rivaldo Cafu Kleber Era um moleque De 20 anos O Luizão Dos tempos Da Parmalat Elogia o verdão Que hoje é patrocinado Pela Crefisa Como na época Da Parmalat A Crefisa Está investindo Então Quando Vem Para o esporte Para o futebol Poder segurar Grandes jogadores No clube Vem uma empresa Que patrocina Ela tem que ser recompensada Dá para comparar Esse investimento Em uma empresa Que vem E forma um elenco De estrelas Claro que São outras épocas Mas o elenco do Palmeiras Hoje no futebol brasileiro É visto como o melhor Dá para comparar Dá para comparar com aquela Com aquela época De Parmalat Também Não Aí você pegou pesado Nosso time Era 10 vezes melhor Nosso time Era uma máquina Não Não tem Nem existe Mais jogadores Dentro do Brasil Você pegar um dinheiro Que foi E foi contratar Para trazer aqui Como é que era Jogar num time Que faz mais de 100 gols Num campeonato estadual Cara Eu não joguei futebol Naquela época Eu parecia que eu estava Num parque de diversão Estava me divertindo O investimento Porém Acompanha A pressão Por resultados O Palmeiras É um barril de pólvora Ou ele ganha Você está Ele tem que ganhar Com o dinheiro Que investiu E o Corinthians Cara O Corinthians O céu e o inferno É muito perto Você sabe bem Falta um centroavante Hoje no Corinthians? Poxa Eu acho que não só no Corinthians Acho que está faltando No Brasil inteiro Centroavante Que a gente tem Assim Que não temos muitos Acho que tem que começar Desde a base Hoje Na base Já começa o moleque Jogar de Pelos lados Não faz mais um 9 Então acho que Falta muito E Nós somos Pentas Campeões Mundiais Sempre com um 9 E E deixaram o 9 para trás Centroavante A moda antiga Luizão relembra o derby Mais marcante De sua época Quando defendiu O Corinthians E acabou derrotado Na Libertadores Acho que os jogos Que marcaram mais Para mim Foi Libertadores De De 2000 Acho que aquele dia Naqueles jogos Nós O Corinthians Perdemos para nós mesmos Nosso time era muito melhor Que o do Palmeiras Mas o Palmeiras Foi mais objetivo E Ninguém quis aparecer mais Que ninguém Quando você vê uma final De campeonato paulista Corinthians e Palmeiras Um clássico Mobilizando As massas Dá saudade Dos tempos De jogador Dá saudade Do dia do jogo Do treino Da concentração Não Dá muita Esses jogos de finais Assim mexem comigo muito Você crescia em jogos Assim né Eu gostava Amava isso Crack O João fez parte De dois chimassos Esse do Palmeiras De 96 Chico Que foi um dos melhores Da história E ele fez parte Também de um dos melhores Times da história Do Corinthians Que foi Quando conquistou O bicampeonato brasileiro E o campeonato mundial Eu matei uma história dele Muito bacana Que ele me contou Quando ele estava No Corinthians O pai dele Toda vez que Ele jogava mal Ele pegava Um Porta-retrato Onde estava Ele de um lado E o Luizão Pequenininho de outro E o Luizão Era muito pobre Eles eram muito pobres O Luizão começou no Guarani E ele capinava Era Sabe Quase um boia fria mesmo E o que aconteceu O pai dele Mostrava pra ele Que toda vez Que ele fazia uma bobagem Era expulso Toda vez Que não dava certo O pai pegava a foto E falava Você lembra Dessa época aqui Que a gente quase passou fome A gente tinha plantar Tinha que plantar pra comer Lembra o pai Então Se você continuar Nessa linha que você está Nós vamos voltar pra cá Mas se você continuar Jogando Que você sabe Sabe onde você vai parar Na seleção brasileira Ele vai ser campeão Pela seleção E ele foi pra seleção E foi pra seleção em 2002 Era o substituto do Ronaldo Era Entrou Acabou marcando gols importantes Na classificação do Brasil Na última Na última Na Venezuela E olha Olha o que é importante Você ter família Nessas horas Uma base E uma base E alguém que te cobre Sabe Que fica em cima de você É como o pai do Neymar O pai do Neymar O pai do Luizão Não é empresário Mas ele sempre cobrou Do Luizão Uma postura Profissional E sempre mostrando Sempre mostrava foto Sempre mostrava foto Eu falava Tá aqui ó Você quer voltar aqui? Quer voltar a esses tempos? Quer voltar a capinar no mato? Ó Aí ele falava Não pai Não quero Então vai lá Joga a bola Então vai lá Joga a bola E não enche o saco Era o que o pai falava E ele ia E ele ia Então Na foto Eu me lembro bem Eu vi essa foto E tal Com a calça rasgada Era um garotinho Então quer dizer Esse é o negócio O Luizão E como muitos Outros Como o Ronaldo Fenômeno E tal Eram bons jogadores Foram pra fora Voltaram Continuaram jogando bem Enfim Era uma geração A última grande geração Que nós tivemos A última grande geração Que é essa geração Que tá aí Infelizmente O cara com 13, 14 anos Vai pro exterior Vai pra seleção Você nem sabe quem é Você conhece o cara lá Ao muito prazer Você acaba nem sabendo Não tem muita identidade Com ele Nada Nada Então esse é o problema Da seleção brasileira Não tem muita identidade Com o povo Então tá verdade Que o jogo Que mais Ibope Deu Pra Globo Que tá mostrando Direto o campeonato Sozinha Esse ano aqui Foi Corinthians E São Paulo A decisão Que o Corinthians Ganhou nos penas Deu 42,1 pontos De Ibope Enquanto a transmissão De Brasil De Brasil E Alemanha E Alemanha Deu 26,7 Quer dizer Tudo bem Um foi a tarde Outro foi a noite Outro foi domingo Mas olha que absurdo Então você vê Como o O torcedor Tá carente De grandes ídolos E como tá Desvinculado Da seleção A seleção Perdeu a identidade Com o Brasil Essa que é a grande verdade Vamos conferir Como o Palmeiras Tá se preparando Pra encarar o Timão O repórter Adriano Dolph Traz as informações Do Verdão Faltam dois dias Para a decisão Do campeonato paulista E nesta sexta-feira O técnico Roger Machado Fechou a atividade À imprensa Antes Concedeu Entrevista Coletiva E foi perguntado Se haveria espaço Para alguma nova estratégia Da sua parte Ou mesmo do adversário Técnico Fábio Carilli Na resposta Ele fez Um agradecimento À imprensa Vamos acompanhar Sempre há uma Um jogo Um embate Entre duas equipes É uma sobreposição De esquemas E estratégias Dos dois lados O que eu posso dizer É que a gente Conseguiu mapear Muito bem As principais virtudes Do time do Carilli Estudar e conseguir Neutralizar isso Sem deixar de jogar Dessa pressão Que a gente Desseceu no começo Nos permitiu Sair na frente E reforçar A nossa estratégia Que a gente tinha Traçado Para aquele confronto Agora a gente Fica Tentando captar Os fragmentos Os fragmentos De informação Que vem do outro lado Vocês Muitas vezes Muito obrigado Por nos municiar O que está acontecendo Lá do outro lado E por isso Que a gente Sempre fecha o treino Para que vocês Não façam o mesmo Neste sábado Pela manhã O clube Vai fazer um treino Aberto Aos torcedores Que trocam O ingresso Por um quilo De alimento Não perecível Roger respondeu Ao presidente Do Corinthians Que deixou no ar Que o Palmeiras Era contrário A realização Desse treinamento Nossa preocupação É a mesma Que a preocupação Do Ministério Público Da Polícia Militar Que não haja problema Como não vem Havendo há dois anos Que eu li A respeito disso Que não há problema Com o evento Das torcidas únicas Nos clássicos E a gente tem que Estar bem a entender A rivalidade Dessas duas torcidas Ela aumentou Em muitos momentos E a gente sabe Que pela inconsequência De alguns Muitos acabam pagando O Palmeiras Precisa apenas De um empate Ou mesmo não Levar gols Para se tornar Campeão paulista No próximo domingo O clube Vem de uma sequência Sem somar gols Porém Na semifinal Para o Santos Acabou levando Dois gols Do Peixe O técnico Roger Machado Falou se essa partida Serve de advertência A equipe O Santos Diferentes do Corinthians Com quatro atacantes Muito rápidos Conseguindo gerar Dificuldade Saindo na frente Depois a gente Permitindo Nós conseguimos Empatar E depois com a virada E vencemos nos pênaltis E o Corinthians É aquilo que a gente Já sabe Das virtudes Do seu esquema Então Sempre tem ensinamento Vamos ver agora A provável escalação Do Palmeiras Para a grande decisão Do Paulistão O Palmeiras Deve entrar em campo Com Jailson Gol Marcos Rocha Na lateral direita Tiago Martins E Antônio Carlos Na zaga E Vitor Luiz Na lateral esquerda No meio Dois volantes Bruno Henrique E Moisés Com Lucas Lima Mais à frente Na articulação No ataque Dudu William E Borja Centralizado O técnico É Roger Machado Escalação Do Coringão O Corinthians Provavelmente Terá Cássio No gol Fagner Na lateral direita Balbuena E Henrique No miolo Da zaga E Sid Clay Na lateral esquerda No meio Dois volantes Ralf E Maicon Com Jadson E Rodriguinho Mais à frente No ataque Angel Romero E Matheus Vital Técnico É Fábio Carilli Tá muito livre Ali no meio Coringão Dá uma fechada Dá uma bloqueada Final da nossa enquete Do site GazetaSportiva.com Quem vai ser O grande campeão paulista Do Paulistão 2018 E deu Palmeiras 69% Dos votos Tá certo Bom Por hoje é só A gente encerra O Gazeta Esportiva Homenageando Warren Haynes Ex-guitarrista Da banda Almond Brothers Que completa hoje 58 anos de idade Prazer Chicão Até domingo Mesa Mesa